Olá pessoal, aqui quem fala é o Wagner Henrique, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para você como ganhar dinheiro na internet com o Hotmart. Para quem não se conhece ainda, o Hotmart é uma plataforma de venda de produtos digitais. Então você que tem um produto digital e quer vender através do Hotmart, basta se cadastrar no Hotmart gratuitamente, colocar lá o seu produto à venda e aguardar que as pessoas comprem, divulgar na internet e as pessoas irão comprar o seu produto e o Hotmart vai fazer todas as transações de pagamento. Mas para aqueles que possuem blog, site na internet e estão trabalhando com a venda de infoprodutos, de produtos digitais, o Hotmart também possui vários produtos disponíveis com que você possa se cadastrar gratuitamente, ou seja, sem pagar nada e você está ali escolhendo produtos na galeria de produtos do Hotmart e colocar o banner desses produtos no seu blog e toda vez que alguém compre um desses produtos você ganha uma determinada comissão. Tudo isso você pode fazer gratuitamente. Para isso é necessário que você acesse www.hotmart.com.br e fazer o seu cadastro. Após abrir essa página, você clica aqui na aba Cadastre-se, lembrando que o cadastro é gratuito e aqui você vai colocar o seu nome completo, um nome de usuário, um e-mail, uma senha, repetir a senha, fazer aqui essa confirmação somando os dois números, 40 mais 24, colocar 62, ler os termos do serviço, depois você ler e concordar, você vai selecionar aqui em Li e concordo e depois clique em Cadastrar. Feito isso, o Hotmart irá enviar um e-mail para o seu endereço informado aqui para que você possa clicar no link e confirmar assim o seu cadastro no Hotmart. Eu como já tenho uma senha, já tenho um login e senha aqui do Hotmart, já sou cadastrado, eu vou aqui clicar em Entrar e vou mostrar para você como que funciona, como que você pode ganhar dinheiro na internet com o Hotmart. Então eu vou digitar aqui o meu e-mail, a minha senha e vou entrar aqui na minha área de cadastro aqui do Hotmart. Eu vou focar esse vídeo somente para aquelas pessoas que têm um blog e que desejam ganhar dinheiro na internet com o Hotmart. Então para que você faça isso, você vai fazer aqui, você vai entrar aqui no Hotmart e vai clicar em Produtos. Aqui você pode criar um novo produto, meus produtos e ver meus afiliados. Então não é aqui, na verdade você vai aqui em Mercado, encontrar produtos. Então suponhamos que você tenha um blog, que você tenha um site e você quer encontrar produtos para divulgar no seu site e ganhar em uma comissão. Então aqui estão as categorias dos produtos digitais que possui aqui na internet. Então aqui estão todos os produtos digitais, as categorias dos produtos digitais. Uma dica que eu já posso dar agora é que é compensatório você vender no seu blog um produto que tenha um conteúdo relacionado com o conteúdo do seu blog. Então se você tem um blog sobre caça e pesca, você tem que vender infoprodutos relacionados a caça e pesca. Se o seu blog for sobre caça e pesca e você quer colocar um banner lá que fala sobre novela, é como se você estivesse tentando vender uma geladeira para Esquimós lá no Polo Norte. Aqui no centro do site você vai ver os mais recentes, são os produtos que foram postados recentemente para venda aqui na internet. E logo mais abaixo, o mais quentes. O que é mais quentes? É aqueles produtos que vendem mais, que tem uma alta taxa de venda aqui dentro da plataforma do Hotmart. Como por exemplo, o código de atração. Esse é o produto que está aqui caracterizado como um dos mais vendidos. Ou seja, a comissão paga por esse produto é de R$ 49,00. Então se você colocar esse produto no seu blog, você vai ganhar uma comissão de R$ 49,90 quando ele for vendido. Aqui também, entre os mais quentes, tem também o Clube Ganha Dinheiro. O Clube Ganha Dinheiro, ele paga R$ 72,74 de comissão. Então se você colocar esse produto no seu blog, você vai, cada vez que alguém clicar no banner e efetivar uma venda, você ganha R$ 72,74 de comissão. Lembrando mais uma vez, que escolha produtos que o conteúdo seja relacionado com o conteúdo do seu blog. Isso faz o que? Aumentar a taxa de venda do seu blog. E como que você faz para vender um produto desse? Suponhamos que eu queira vender no meu blog o Búfalo Geradores de Dinheiro. Ele paga de comissão R$ 101,99. Então você vai clicar aqui onde tem o nome desse produto. Após você clicar, ele vai direcionar para uma página onde você vai ver mais detalhes sobre esse produto. Como por exemplo, o Búfalo Geradores de Dinheiro. Aqui aparece o produtor, a forma de acesso, a categoria, o curso em vídeo-aulas, a subcategoria Internet Marketing, a temperatura de venda, o valor do produto, R$ 249,90 e quanto você recebe por cada venda. Então aqui, logo abaixo, você vê mais informações para o afiliado. Você vê os banners, fotos do produto. Aqui você, clicando aqui em fotos do produto, você vê as fotos que estão disponíveis em relação ao produto. Tem também a mídia para divulgação. Eu resolvo vender esse produto. Como é que eu posso divulgar? Aqui tem a mídia para divulgação. Tem as fotos do produto. Aqui é uma foto. Basta você clicar aqui em promover. Você vai receber um link para que você possa estar divulgando na internet, nas redes sociais, no seu blog. Também você recebe o código com banners para você colocar no seu blog. E assim que você fizer a divulgação, você vai ganhar uma comissão. Essa é uma plataforma totalmente gratuita. Você acessa, busca produto, busca também pessoas e você faz ótimos negócios. Bem, essa é a dica de hoje. Como ganhar dinheiro na internet com o Hotmart. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Vamos crescer! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto